A tabela do imposto de renda pode ser reajustada no ano que vem. Vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov que tem as informações pra gente. Oi Dani, bom dia pra você. Oi Carla, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro ele deu essa declaração ontem durante uma entrevista à Rádio Bandeirantes. Ele disse que pretende sim, ele pretende fazer a correção na tabela do imposto de renda para o ano que vem, essa correção deve ser feita no mínimo com a inflação. Ainda segundo o presidente, o governo estuda também aumentar os limites de deduções. Também nessa entrevista concedida neste domingo, o presidente falou sobre uma declaração ele deu uma declaração falando sobre a indicação, uma possível indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele seria indicado para uma vaga que ainda será aberta no tribunal. O presidente confirmou que espera que o pacote anticrime, o pacote que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional, seja aprovado. E disse também que fará um pronunciamento sobre o decreto de armas, esse decreto que foi assinado pelo presidente na semana passada aqui no Palácio do Planalto, ele deve fazer um pronunciamento sobre esse decreto ainda esta semana. Na entrevista, Jair Bolsonaro voltou a defender a necessidade da nova Previdência, que já está em análise no Congresso Nacional, na Câmara, numa comissão especial. Segundo o presidente, a nova Previdência vai dar uma folga de caixa para as necessidades mais básicas da população brasileira. Bom, agora a gente fala sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que começa às 10 horas aqui no Palácio do Planalto. Ele recebe logo mais o presidente da FUNAI, Franklin Berg Freitas, e à tarde ele se reúne com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Carla, volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações.